Estamos de volta com o Pauta Especial, comigo aqui no estúdio está o pesquisador e diretor da Liga Carnavalesca de Maceió, Edberto Ticianelli. A gente vai continuar o papo sobre o Carnaval em Alagoza, a gente estava falando das prévias, agora vamos passar para a questão do Carnaval mesmo. Obviamente essa manifestação é bem mais antiga, mas se eu não me engano os primeiros registros aqui no estado aparecem por volta de 1850. Como é que era esse Carnaval nessa época? Esse Carnaval, acho que no Brasil inteiro, no meado do século XIX, ele tinha essa característica ainda dos entrudos, já era o menor, mas ainda tinha essa história de sair na rua, jogando água nas pessoas, melando as pessoas. Era um Carnaval popular que se fortaleceu. Esse costume ainda sobrevive até hoje, sempre tem melamela. Uma influência portuguesa, mas na realidade da Europa toda brincava Carnaval dessa forma. Era uma contraposição ao limão cheiroso da elite. A elite brincava com aquele limãozinho de cera, aquelas bolinhas que quebrava. Então, em Alagoas, surgem as primeiras indicações, registros em jornais dessa época. A presença já de Carnaval, alguns clubes já existindo, se formando, mas principalmente um Carnaval nos salões. Era mais Carnaval de salão, coisa mais elitizada. Elitizada, predominava. A população, de um modo geral, não tinha de rua não, tinha menos? Como é que era? Essa história da rua, do Carnaval na rua, ela surge ou por cortejos populares, principalmente os grupos afros que vão para a rua, ou depois com o surgimento do chamado curso, esse passeio de carruagens que na época se tinha durante o Carnaval pelas ruas, na Europa, no Brasil também se repetiu. Então, era o momento da rua. Mas o Carnaval dançado na rua mesmo, ele vai aparecer já, eu acho que em 1880 e pouco, da elite, né? Os Carnaval que veio do clube, né? No caso dos corços, eles não desciam do carro, eles passeavam de carro ou de carruagem, seria isso, então? A rua era algo assim, como se fosse um território popular. Entendi. Havia um certo temor. Nos anos 60, a gente já viu isso em Maceió. A pessoa vinha num carro, passava na rua do comércio, descia do carro e voltava correndo, porque ficava um grupo nas calçadas, havia uma certa disputa ali de lança-perfume, lança de água na realidade, não tinha mais lança-perfume, e algumas com lama, né? Os mais maldosos enchiam a lança com água mais suja, né? E havia uma certa disputa e ficava aquela história. O carro era como se fosse um bunker, uma fortaleza, ambulante, né? Levando as pessoas. Aquelas pessoas ficavam até 9, meia, 10 horas, iam para casa, tomavam banho, iam para os clubes. E o povão ia ou em torno de um bloco ou iam para os polos, né? As maratonas da rua do comércio. O que eram as maratonas? Vamos explicar isso. Eram prévias. Isso é bem interessante. O surgimento de polos em Maceió, carnaval nos bairros, se dá principalmente em Bebedouro, na Praça Lucina Maranhão com o Major Bonifácio, já nos anos 30 do século XIX, do século XX, aliás, né? E ele depois migra já nos anos 60, moleque namorador. E essa experiência de polos também se dá com a prefeitura colocando alguns palanques com poucos músicos, com um som muito fraco, mas existiu. Eles se espalhavam na esquina da rua do comércio com a senadora Mendonça, ali perto do antigo sistema São Luís. Outro polo ficava no cruzamento da Moreira Lima com a rua do comércio. Eram próximos, né? Além disso, a gente tinha nos bairros as chamadas maratonas, em que tinham os concursos de passo. Então, as rádios locais promoviam isso, né? A competição, quem é o maior passista de Maceió, aí iam para um bairro, vamos para o Prado, vamos para a Ponta Grossa, vamos para a Bebedouro. As maratonas, então, elas se localizavam mais nas periferias, mesmo, nos subúrbios. E na rua do comércio também. Havia uma divisão de classe, seria isso? Havia um certo... Pelo que você está falando, eu estou entendendo dessa forma. Tinha o carnaval de clube e tinha o carnaval de rua, que seriam representados aí pelas maratonas, pelos polos. Exatamente, você tinha essas maratonas, os polos e os blocos, as troças. O bangmar, a fantasia, era um carnaval de rua. O carnaval de clube e há um momento em que se encontravam esses foliões, que era o curso. Era exatamente nas noites de curso, onde o folião do clube, ele vinha para a rua. Passeava de carro e voltava. Grosso modo, é claro, tinha gente dos clubes que brincava na rua também, raros. Uma coisa que eu acho interessante, Alberto, assim, sempre quando se fala em carnaval, se pensa primordialmente em dois ritmos. A gente tem o frevo e tem o samba. Mas eles, antigamente, não eram eles quem dominavam isso, assim, os ritmos eram outros. A gente, às vezes, fica pensando que carnaval tem um ritmo definido. Não tem, nunca teve. Em cada região, em cada período, você pode identificar aquele que triunfou sobre os outros, ou foi escolhido, como foi o frevo, nesse período dos anos, principalmente dos anos 30, até os anos 60, no Nordeste. Até porque, como a gente falou até no bloco passado, o carnaval é algo multicultural, né? Exatamente. Então, é multirítmico também, né? Não tem como definir. Exatamente. De fato, não tem. Alguns fatores vão... O samba, né? O samba é mais carioca. A marcha, que a marcha, assim, a marcha é muito antiga. Ela persistiu durante muitos carnavais no Rio de Janeiro. Lá chegou o samba, o frevo não conseguiu entrar no Rio de Janeiro. Na Bahia, dominava a marcha também. E eles tinham samba baiano, mas ele não chegava muito ao carnaval. O frevo começou a chegar na Bahia, mas em função daquela história da eletrização, né? Do som, a partir dos anos 60, com o Armandinho Dodô e Osmar. Pernambuco teve uma reação, né? São chamadas experiências baianas, né? É, as experiências baianas. Pernambuco tem uma reação e eles, então, encontram, terminam migrando para um ritmo mais próprio deles e chegam ao axé. A gente entende que, assim, apesar dessa rixa, eles conseguem coexistir numa boa hoje em dia no carnaval, né? Sim, acabou isso. Tem espaço para todo mundo, né? Voltando para a nossa linha do tempo aí do carnaval, em 1930 tem o boom dos clubes aí onde surgem os blocos tradicionais. Quem é que aparece aí nessa situação? Isso, Cavaleiros do Monte, Vareta de Aço, Vulcão, Bomba Atômica, né? São os blocos tradicionais da época, né? Era já um movimento de algumas agremiações profissionais indo para a rua, os circulistas, que surgem já nos anos 50, escola de samba, os círculos operários, que era uma representação dos círculos operários. Então, esse período de 30, meados de 30 até 1960, há um bloco que surge, que deixa um de função, outro surge outro. Eles se revezam, mas há uma forte presença desse tipo de organização nos carnavais de Maceió. Como você falou também, assim, nesse período até mais ou menos 1960, nessa década, também foram os polos, né? Como você falou, a Praça Moleque Namorador, que é um grande polo, que até hoje muita gente lembra da praça. E o Banho de Mar Fantasia, que era o carnaval propriamente dito ali na Fênix, não é isso? A prévia em frente à Fênix. O Banho de Mar Fantasia, ele surge nos anos 30 no Rio de Janeiro, uma semana antes, e se espalha, né? Como as micaretas também que surgiram depois. E em Maceió, ele se realiza o Banho de Mar Fantasia na Praia da Avenida, em frente à Fênix. Havia uns palanques que se armavam ali até os anos 60. E o Banho de Mar Fantasia era um grande evento. Acho que o evento que reunia mais gente, o maior polo de carnaval, o maior momento, era o Banho de Mar Fantasia, que era uma prévia, né? Mas aí chega um momento que está a crise dos clubes. Como é que foi isso? A partir dos anos 60, com essa revolução da juventude, que terminou no movimento hippie, que era uma contestação da chamada família tradicional, e como o clube tinha um pouco essa história da perpetuação via a família, eles começam a sofrer, no mundo inteiro, em uma crise, né? Porque a juventude diz, eu não quero mais brincar com meu pai e minha mãe, eu quero brincar longe deles para ficar à vontade. Eu quero ter liberdade para brincar. Liberdade sexual, liberdade de tudo. Então, esse movimento, ele atinge o clube e como o clube fazia o carnaval, ele deixa de fazer, ele vai perdendo força. O próprio carnaval vai perdendo força, que era muito vinculado ou puxado por eles, né? Então, a quebra do clube reflete na rua. Uma sinergia aí que se quebra, né? Essa relação. Então, a partir dos anos 70, praticamente, acaba o carnaval em clube, com raríssimas exceções, e acaba o carnaval de rua. Isso só vai retomar nos anos 80. E a gente percebe que o carnaval, propriamente dito, ele esmorece nessa época e se manteve dessa forma até hoje em dia. Mas as prévias, elas se mantiveram firme, pelo contrário, elas vêm crescendo cada vez mais, não é isso? Há uma retomada de prévias com outra visão. Não é a prévia tradicional, né? Porque com a solução encontrada na Bahia para essa junção de festa e espetáculo, de palcos e, ao mesmo tempo, ser um triunfo estandarte do bloco, ele tem atrás dele muita gente brincando e tem uma porção de gente assistindo. Essa fusão iniciou um novo ciclo de carnaval de rua. A classe média veio para a rua por causa da corda, da segurança. Então, de uma hora para a outra, é como se fosse o renascer do clube na rua. É um pouco isso que acontece, esse fenômeno que chega lá a Maceió nos anos 80. Isso vem com a criação do trio elétrico, o caixão do bloco que vai se montando para esse bloco que a gente conhece hoje em dia, com trio, com corda, com estrutura. Seria isso? É, exatamente. Aí há uma ruptura, né? Quer dizer, é um novo ciclo que se inicia. É um novo tipo de carnaval. A rua é ocupada por uma classe média que diz, não, eu estou segura, eu vou para a rua. Há toda uma nova geração, novos ritmos e alguns mantêm os ritmos tradicionais. O frevo permanece, como o Jaraguá folia, que ele retoma essa onda de volta da rua como espaço para festejos carnavalescos, que acontece nos anos 80 e ele se reafirma em várias vertentes, inclusive com a volta do tradicional, né? Os ritmos tradicionais, a formação tradicional do bloco, eles são revitalizados, de certa forma. É um organismo vivo, né? Ele está sempre se renovando. Nessa época que você fala aí dessa retomada, se tem o menino de Albânia como um marco, né? Foi um marco, porque você tinha algumas troças, o consumo era troça ou pecinha, né, que depois virou um bloco, mas não era exatamente com a característica já do... Era mais uma troça, homens vestidos de mulheres, né? Teve a experiência de filhinho da mamãe também, que era uma manifestação teatral carnavalesca, que depois também se configura como bloco, mas que surge primeiro como bloco mesmo, definido como bloco, com a experiência baiana, com corda, com abadá, com trio elétrico, é o menino de Albânia em 85. A partir daí surgem outros. Aí do menino de Albânia surgem a maçã do Caveira, Verdão, Mamãe Quero Bramar, Pó de Giz, Filho da Pauta já em 91, etc. E são blocos que já retomam essa mesma tradição e depois vem o Marcel Fest, né? Que é o desdobramento maior disso. Apesar de não ser diretamente vinculado ao carnaval, porque era uma micareta fora de época. É uma micareta, é um carnaval fora de época, mas ele traz uma experiência importante para dizer a cidade, olha, a gente pode reunir 100 mil pessoas para brincar um carnaval em torno de trilhos, etc. Uma experiência tem aspectos positivos e alguns negativos. A violência que apareceu naquele momento, que não foi lá que surgiu, claro, não nasceu lá, mas começou a se manifestar lá, vem crescendo e foi viabilizando esse tipo de evento em muitos locais. Mas aí a gente tem o Marcel Fest, essa leva, vou usar esse termo, posso estar falando errado, de blocos como os meninos da Albânia, os filhos da Pauta, que saíam ali naquele percurso CRB, a Lagoinha, durante a década de 80, 90, depois de um certo ponto parou, foi mais ou menos aí que começa o Jaraguá Folia, né? Jaraguá Folia, ele surge em 2001, mas já em 2000, com a presença do Pinto da Madrugada na Pajussara, há um reincremento. Filhinho da mamãe estavam lá, não pararam de desfilar, filhinho da mamãe, turma da Rolinha, já tinha muita gente. O próprio Vulcão, a gente já, com o Jaraguá Folia, a gente estimulou o Vulcão a voltar desfilar lá na praia. É como começa a se configurar o que a gente tem hoje, né? Exatamente, a partir dos anos 2000. Começa a se configurar, que hoje em dia é o que a gente tem, que é o que a gente estava falando no bloco passado e durante essa entrevista, que acaba se tornando a maior prévia em número de blocos do Brasil, que está consolidadíssima aqui na cidade, e que é extremamente importante. Importante, é uma experiência que precisa, inclusive, reforçar, receber mais apoio da iniciativa privada e de outros setores do serviço público, do poder público, porque é um espaço que, historicamente, seria de iniciativa do poder público, porque é aberto, não se cobra nada, qualquer pessoa vai lá e brinca. Então, é uma característica. Uma coisa é você fazer um Réveillon num lugar fechado e cobrar entrada, tem patrocinador e tudo. Quando você faz na rua... Uma coisa é você atrair as pessoas para aquela fecha de rua... Fecha de rua, popular. ...que vai trazer benefício, desde que bem orientada. Exatamente. O que a gente torce é que essa prévia cresça cada vez mais e, de repente, entre e volte para o carnaval, vá carnaval adentro. Eu acho que é esse o único caminho. O Jaraguá não suporta mais crescimento, já está num nível em que, daqui a pouco, ele se inviabiliza, se continuar crescendo. O Carnaval 10 também cresceu muito, também se inviabiliza. Ou nós queremos agora viabilizar o carnaval? Que assim seja, então. Vamos torcer para que continue sempre em crescimento. Edberto, muito obrigado pela sua presença aqui no Pauta Especial. Seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço. Bom, o Pauta Especial vai ficando por aqui. A gente se encontra amanhã, às 11h30 da manhã. Lembrando que às 5h da tarde tem reprise. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri